Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E eu espero que esteja tudo bem por aí também. Eu estou aqui ao lado da minha amiga Nadia, eu e minha amiga iremos jogar hoje aqui novamente mais uma vez aqui o jogo do Pup Playtime, que é o Wug Wug, das skins do Wug Wug, né amiga? Oi amiga, tudo bem aí? Tudo bom? Eu estou bem. Que bom? Eu também. Então pessoal, eu e minha amiga vamos jogar juntos aqui o jogo do Pup Playtime. Esse jogo aqui é bem legal, né pessoal? Bem da hora. E a gente tem que pegar as skins aí do Wug Wug. Vamos pegar as skins lá amiga? Preparado? Vamos lá. Aqui tá a fábrica amiga, a fábrica do Pup Playtime aqui. Olha lá. A fábrica tá aqui. Aqui no lado tem uma skin aí já amiga. A skin da zebra tá aqui e a skin do panda. Aqui ó. A zebra tá na prateleira. Aqui. E do outro lado tá o do panda aqui em cima do trenzinho aqui. Aí o do panda tá aqui em cima também. Em cima do trenzinho. Só que daí tem que subir lá em cima. Conseguiu? Subiu aí. Aí. Aí viu? Aí tem a skin do panda. A skin do panda. Essas são as duas skins. Eu já tenho essas skins aqui. A do panda e a da zebra também. Vamos ver. Agora você tá vindo aqui já, né amiga? Pra explorar esse lado. Vamos lá. Aí. Aqui tem a do Among Us. Esse é do Among Us. Esse aqui. Oxe. Não parece um emblema? Sim. É o emblema do Among Us. Aqui ó. Se você encostar nesse negocinho aqui. Você ganha o emblema do Among Us. É. Fizeram aí, né? Meio que uma referência ao Among Us. Do Hagwag. Daí a gente ganha a skin dele. Hagwag Us. Aí a tubulação aí, amiga. Dá pra nós andar na tubulação. Os tubulação bem grandes, né? É. Dá pra andar nela. Dá pra andar nela. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Qual que eu me lembre? Era que a gente ficava com as monstras. A gente tem mesmo. Sim. Sim. É. Ficar andando na tubulação, né? Na tubulação. Tá. É. Você já chegou lá? Ele mostra como funciona. Sim. Aqui tem a tinta Hagwag. Tinta Hagwag. Se encostar nela, também ganha emblema aqui. Olha lá. O prêmio de emblema do Hagwag Tinta. Peguei aqui. Esse aí eu não tinha. Não tinha esse emblema. Viu, pessoal? Acabei de pegar o emblema do Hagwag Tinta. Aí, amiga. Aqui é a máquina. A máquina da fábrica aqui. Make a friend. Make a friend. A máquina da fábrica do Hagwag. Aí é só. Pão Playtime. Fábrica do Hagwag. E a máquina tá aqui. Ih, amiga. Lembrando. Não fica perto desse aí. Esse aí não é pessoa. É NPC. NPC. É que tem a pessoa que usa skin do Hagwag. Mas tem NPCs no mapa que são robô. Então esses robôs aí, eles atacam. Xiii, Akecimiss. Vamos ficar longe da Akecimiss. Ué, tô levando dano. Akecimiss nem chegou perto de mim. E eu tô levando dano. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Socorro. Daí. Daí é perigoso. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir daqui. Vamos embora. Ih, aqui não dá pra sair. Nós temos que voltar lá pra cima. Eu acho que nós temos que voltar lá pra cima, né? Ué, aqui tem coisa aqui desse lado aqui também. Umas coisas aqui, amiga. Não dá pra entrar? Ah, dá pra entrar aqui só. Aqui. Se andar reto dá pra entrar aqui. Ué, mas não tem nada aqui? Fizeram aqui uma sala, né? Mas não tem nada. Tá sem nada nela. Que? Nossa, tem uma cabeça de wugwug lá em cima. Nossa, mas como é que a gente vai pegar o emblema? Aí, como é que a gente pega? Ah, a gente tem que usar a grab pack. Usa a grab pack. Aí você sobe lá. Aí, você conseguiu pegar a grab pack? Ah, não. Aqui sim, miss. Ela tá aí, drento. O Wugwug tá seguindo você, amiga. Aí não é legal, Wugwug. Sai daí, Wugwug. Sai daí. Sai daí, NPC. Nossa, amiga. Ele não para de vir atrás de nós. Ele tá seguindo. É que ele gosta de você. Olha lá. Quando é play, ele parece com o nome em cima da cabeça. É o Nick, né? Parece o Nick. Mas quando não é play, é NPC. Daí não tem Nick, né? Não tem nome. Sem nome. Eu vou fugir. Eu vou fugir. O Wugwug tá atacando eu demais. Eu vou fugir aqui. Amiga, você entrou na tubulação? É, já entrei na tubulação e já tô indo na fuga muito. Ah, sim. Tá bom. Eu entrei também na tubulação aqui. Tô andando. Ué, que lugar é esse? Esse aqui é outro lugar. Esse aqui, né? Hã? Usa a grab pack, amiga. Dá pra você subir com a grab pack? É, eu tô aqui vendo. Ué, eu caí, mas eu spawnei aqui em cima. Você não pode spawnar? Ué, o que será que aconteceu? Ah, agora você voltou, amiga. Hã? Ah, entendi, entendi. Eu peguei a skin do Wugwug que tava lá em cima, lá. Eu peguei aquela skin. É o Wugwug bravo, né? O Wugwug nervoso. Amiga. Vem cá, me segue, me segue. Me segue, eu acho que tem... Eu tô sentindo que eu tava subindo isso. Subi aí? Tem em cima? Eu só não sabia que eu tava mais subindo isso, eu sabia. Ah. Eu tava sentindo. Nossa, incrível, não tem nada. Uhum. Ah, depois explora aí. Tá bom. Eu vou subir com o Grab Pack. Com o Grab Pack também dá pra subir aí. Agora, onde que a gente tem que ir? Tem aquele lugar ali, amiga. Eu acho que é uma entrada aí, é uma entrada. Vamos lá, eu vou ir. Vou ir aí também. Usei a Grab Pack aqui. Ué. Tem uma... Tem uma partinha. Tem uma partinha aí na frente também. Tem que entrar aqui. Parece que a gente tá chegando em algum lugar, amiga. O que será? Aí, você tá aí na frente já? Tô chegando. Será que não tem nada secreto por aqui? É, verdade. Não tem nada aqui. É, pois é. Que personagem que teria aqui, será? Eu não sei. Teria que ter um personagem, né? Algum personagem pra pegar um emblema aqui. Essa é a Pop. A Pop? Ah, seria a Pop, né? É, seria a Pop mesmo. Vamos ver então. Acho que não tem nada aqui. A gente andou e não achou nada. Então, vamos lá pro outro lugar lá então. Vamos subir. Como é que é isso aqui? Aqui atrás. Volta, volta, volta. Espera aí, tem um negocinho aqui. Olha só aqui do lado. É o emblema Tiki. É o emblema Tiki. Olha só. É, é o emblema Tiki. Você pegou? Ixi, agora apareceu. Apareceu aí, amiga? Aí ganhamos o emblema Tiki aí. Que legal. Aí, eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Teria que ter um emblema, né? Amiga, você quer ver o meu Huggy Wuggy Among Us? Olha aí, olha aí. Esse aqui é o Among Us Huggy Wuggy. A versão Among Us. O Huggy Wuggy. Among Us é meio sus, hein? É. Só que o Huggy Wuggy é muito grande o tamanho dele. Então, o tamanho dele não é igual ao do Among Us não, né? O Among Us é pequeno. É. É. Sou eu. O... O Among Us. Você pulou embaixo? Eu sem querer. Parece que eu sou o personagem da Sozinho. Ah, mas cadê você? Do começo. Da onde? Do começo? No começo. Daqui. Ah, tô vendo você. Você tá aqui na parte de baixo aqui. Amiga. Sim, você caiu lá embaixo de Dovo. E agora? A saída eu acho que é por ali, né? Porque não tem mais nada aqui. Era só aquela localização do emblema Tiki, né? Do emblema Tiki. Vamos ver aqui. Como é que isso aqui é a skin... Olha só, eu tenho a skin do anjo aqui também. A skin do anjo aqui. Olha só, amiga. A skin do anjo. Sim. É, Huggy Wuggy Anjo. Virei um anjinho. Virei um anjinho, amiga. Legal, né? Você tá aí em cima? Aí, eu tenho várias skins aqui. Que eu já peguei aqui. Tem algumas ainda que eu não peguei, né? Tem a skin... Ué! O que que é isso? Huggy Wuggy Vovô? O que que é Huggy Wuggy Vovô, será? Uma skin do Huggy Wuggy Vovô? Eu não sei, mas a gente tem que pegar também, né? Vamos ver onde é que fica, será? Amiga, você subiu em cima? Ah, amiga, vamos lá então ver se a gente acha mais skin por outro lugar ali. Procurar mais. Você vai ver se não tem nada dentro desses lugares aí? Da tubulações? Tem que ter outra certeza que não tem nada. Ah, então tá bom, então. Não. Ah, deixa eu falar, já caí no segundo. Ah. Vamos ver se a gente acha, então, mais skins aí. São bastante skins aí. Quanto sai que são? Sai que 70? 70 skins dentro do jogo? 70 skins no mínimo, parece. Ah, é? Vamos lá. Sim, vamos subir lá, amiga. Vamos lá. Vamos lá, então. Ah, vamos ter que fugir daqui. Aqui se missa e o Huggy Wuggy continuam andando aqui. E eles atacam, mesmo quando a gente tá com o personagem de Huggy Wuggy. Não engana eles, não. Eles atacam, porque é NPCs. Aí vem a máquina aí, os robôs. Aí vamos fugir, vamos fugir. Vamos subir lá em cima. Eu acho que é por aqui. É por aqui. Desse lado aqui. Aqui tem outra tubulação. É, pois é. Ah, aqui tem também, aqui. É essa aqui, ó. Se você pular aqui, acho que você pega um emblema. Deve ser do Huggy Wuggy de gelo, né? Huggy Wuggy de gelo? É o Huggy Wuggy de gelo. O Huggy Wuggy de gelo. Não conseguiu pegar? O emblema? Tá difícil pegar o emblema aí, minha amiga. Usa a Grab Pack pra você ver se você sobe. Daí sobe mais alto com o Grab Pack. Usa a Grab Pack aí em cima. Aí você pega o emblema aí do Huggy Wuggy. Acho que o jogo não quer que eu pegue. Será? Não quer que você pegue? Não, acho que não. É o meu. O meu eu fiquei encostando. Eu fiquei pulando aí pra pegar esse negocinho de gelo. Pra poder ter a skin do Huggy Wuggy de gelo, né? É difícil. Então, vai, eu não poderia estar fazendo tanto problema. Tá bom então, amiga. Ok. É... É bem legal a skin. Bem da hora, né, amiga? Tem bastante skin nesse jogo aí. Do Huggy Wuggy aí. Vamos ver. Acho que eu já entendi o que que é Huggy Wuggy vovô. Eu acho que é da Granny, eu acho. Skin da Granny. Da Granny. Só não sei por qual lugar que fica aqui da fábrica. Esse Huggy Wuggy da Granny. Bom, então, acho que eu vou terminar o vídeo aqui, então, pessoal. Então, esse foi o vídeo, pessoal, julgando aqui o jogo do Pan Playtime, Murphys. Da update 45... Da update 5, né? Da update 5. Junto com a minha amiga Nadia. Muito obrigado por participar aqui do vídeo, amiga. Antes de nada. Obrigado aí por participar aqui do vídeo. Aí, pessoal, que Deus abençoe todos vocês aí. Em nome de Jesus, todos vocês aí. E muito obrigado pela companhia. E... Tchau, pessoal. Quer falar tchau aí também, amiga? Tchau.